Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Queria hoje me oferecer Uma singela homenagem Por tudo que você fez Ao longo desses anos Que é a Black Music Que isso possa ter um lugar Reservado na sua estante Eu acho que O legado que a galera Da velha geração pode deixar Para a nova geração Eu acho que o mais importante De tudo é ter humildade E a visão futura de tudo que pode vir acontecendo A galera não pode esquecer Nunca são as raízes Nunca preservar essas raízes Para que possa construir O futuro Nenhuma árvore cresce, florece Sem preservar suas raízes Eu quero agradecer A vocês A oportunidade de estar aqui E Antes de ser discotecário Antes de ser DJ Eu era disco jockey Na época Como o Marcão bem colocou aqui A época eram os discos jockey Todo movimento musical mundial Sempre tem um revival Sempre tem uma volta Sempre tem um momento Que a coisa acontece de novo E eu tenho certeza Que ficou como Tudo o que a gente viveu Na nossa época Década de 70, 80, 90 Que tem um revival De uma hora para outra Eu tenho certeza Que isso é absoluto Parabéns pela minha Ativa de vocês Continuem lutando, batalhando E a nossa história de luta Muitas histórias Tem várias histórias Rio de Janeiro 450 anos 35 anos de charme Uma história, né Uma vida E algumas pessoas fizeram Ou melhor Fazem parte dessa história Malboro Uma das pessoas Que não só faz parte Não só fez parte Como contribuiu E contribui muito Pela pessoa que ele é Pela presença De sempre estar junto Dessa galera Malboro De DJ para DJ DJ de charme DJ de black E DJ produtor 35 anos de charme Bom, conta essa história Rapaz, muitos anos, né Cara Muitas histórias Para formar uma história Estava falando outro dia Com um amigo meu Cara, dá para fazer Escrever um livro Em vários capítulos E ainda fazer um filme Longa metragem Ou um seriado Por causa da história Muita coisa acontece É muita ralação Muita dificuldade Sofre-se muito preconceito A gente sabe disso Mas está sempre Cada dia Quebrando as batalhas Quebrando as barreiras Ultrapassando as barreiras Para poder conseguir Se estabelecer É difícil É difícil A gente está aí Mesmo é para lutar Eu acho que Isso É Quem tem amor A música A pessoa que tem amor A música Está dentro De qualquer iniciativa Que seja De promoção De música De valorização Da música Do profissional Como DJ Um bom exemplo Que você acabou de dar Antes aqui Foi a dos Madureira O primeiro equipamento Que tocou no vento Dos Madureira Foi o meu equipamento Foi o primeiro start Primeiro passo Quer dizer Hoje o viador de Madureira É conhecido internacionalmente Mas O primeiro som E aí a galera Foi embora Continuou Prosperou Acho que isso é importante Participação E contribuição Hoje estou aqui Recebi o convite É uma homenagem ao Corello Mano Eu vou lá Precisoar meu amigo Vou lá ver os amigos Que eu vejo há muitos anos Acho que tem amor à música Não mede esforço Para poder estar junto E estar sempre fazendo alguma coisa Mais uma coisa Como se fosse informação De DJ para DJ Mais uma vez A renovação A coisa dos estilos musicais Como é que você está vendo Esse avanço Rapaz Eu sou DJ Desde 77 E tipo assim Existe toda uma adaptação Que você tem que fazer No seu repertório Na sua maneira de ver De enxergar as coisas Para que você possa Continuar atuando Daqui a pouco Estou pegando voo Para Brasília Hoje estou aqui em Brasília Na final da Black Tá aí Você nasce Na verdade O Malboro surge Mas esqueceram de classificar Tinha que ter o campeonato básico De DJ para DJ Tinha que ter o campeonato de dupla de DJ Uma outra classificação de bandas Que é DJ Com bandas tocando Se apresentando Eles foram acrescentando instrumentos E tecnologia Mas não classificou Acho que o importante Era eles terem classificado Em várias categorias O campeonato Entendeu E como tem Os pugilistas Tem peso médio Tem peso pesado E etc Dentro da categoria DJ Tinha que ter O cara que trabalha Com toca disco Básico E os mixer E a música E o disco Vinyl Aí tinha que ter Outra categoria do DJ Que trabalha com pendrive CD Aí uma outra categoria Do cara que toca com banda E faz apresentação Com mais pessoas E aí Com cada categoria Entendeu Eu acho que eles Colocarem tudo E sair inserindo tecnologia Sair inserindo tudo Perder um pouco Da magia do DJ Entendeu Eu acho que se eles Classificassem Por Separassem por categorias Ia ser muito mais Legal Quem sabe Sabe né Deu pra perceber Podemos conquistar Podemos criar mais alguma coisa Malboro DJ 35 anos de charme Dê That Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri